Saudação, rubro negra. Sejam bem-vindos a mais um vídeos ao canal Notícias do Flamengo. Aqui você encontrará todas as informações sobre o mais querido do Brasil. Jogou na conta do Gerson ao vivo. Mário Sérgio revela problemão do Flamengo em jogo contra o Corinthians após o empate com o Corinthians. O treinador do Sub-20 jogou a responsa para cima do atleta ainda sem um treinador anunciado. O Flamengo vem tentando se recuperar na reta final de 2023 após protagonizar uma de suas piores temporadas nos últimos anos. O time foi mais uma vez comandado pelo treinador do Sub-20, Mário Jorge, dessa vez contra o Corinthians, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neokímica Arena, em jogo que terminou empatado por 1x1. Os gols foram marcados por Gerson para o Mengão e Fábio Santos deixou tudo igual para os alvinegros ao converter o pênalti. Após a partida, o treinador interino afirmou que o rubro negro conseguiu equilibrar controlar o jogo. A gente teve um bom controle do jogo. Conseguiu controlar bem a posse. Não queimou muitos ataques. Depois que tomaram o empate, ficam perde e ganha. O Corinthians perde a bola para nós. Nós perdemos a bola para eles. Fica aquele contra-ataque em cima do contra-ataque. No plano geral, acho que tudo aquilo que a gente estruturou para o jogo funcionou, disse. Ainda em entrevista, Mário Sérgio afirmou que a saída de Gerson fez com que o Flamengo caísse de produção. Gerson é um ponto de equilíbrio para a equipe. Pode atuar em várias posições e exercer várias funções. Era um jogador que estava tendo condição de controlar a bola quando estávamos saindo para construir alguma coisa. Quando a gente o perdeu, a gente perdeu a referência. Demorou um pouquinho para o Gabi e para o Arrascaeta entrarem na partida. Depois entraram, e a gente conseguiu ter mais chances a partir daí, com Luiz por um lado e Bruno pelo outro. Hoje a gente não conseguiu representar esses números de chegada ao terço final com finalizações à baliza. Paciência é seguir em frente, disse. Com o resultado, o Flamengo está somente na quinta posição, com 44 pontos, um ponto a menos que o vice-líder, o Bragantino e a mesma pontuação que o Palmeiras, o terceiro colocado, em relação ao líder Botafogo. A diferença é de oito pontos. Agora, o time carioca volta a campo contra o Cruzeiro, na próxima quinta-feira, 19h, às 19h, no Mineirão. Acha que o grande destaque responsável pela partida do Flamengo de fato foi Gerson? Sim ou não? Torcedor fiel, deixe seus comentários abaixo. Sua opinião é muito importante para nós. Obrigado por fazer parte dessa incrível torcida. E até a próxima! E até a próxima!